Meu coração tropical está coberto de neve Mas ferve em seu cofre gelado A voz vibre, a mão escreve Mar, bendita lâmina grave Que fere a parede e traz As febres loucas e breves Que mancham o silêncio e o cais Poseirás nova granada de Espanha Por você, eu, teu corsário preso Vou partir a geleira azul da solidão E buscar a mão do mar Me arrastar até o mar Procurar o mar Mesmo que eu mande em garrafas Mensagens por todo o mar Meu coração tropical partirá Esse gelo irá Como as garrafas de náufrago E as rosas partindo o ar Nova granada de Espanha E as rosas partindo o ar Vou partir a geleira azul da solidão E buscar a mão do mar Me arrastar até o mar Procurar o mar Procurar o mar Mesmo que eu mande em garrafas Mensagens por todo o mar Meu coração tropical partirá Esse gelo irá Como as garrafas de náufrago E as rosas partindo o ar Nova granada de Espanha E as rosas partindo o ar Mesmo que eu mande em garrafas Mensagens por todo o mar Meu coração tropical partirá Esse gelo irá E as rosas partindo o ar 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 E as rosas partindo o ar